Se te meteres na minha vida Amor vai ter que ser pra valer Pois eu já me cansei de sofrer Eu quero alguém que saia as minhas feridas Que seja linda pra chuchu Que me chame de chuchu também Ai, me disseste que era amor, que era paixão Querias ficar comigo e até casar, e até casar Ai, me disseste que era amor, que era paixão Querias ficar comigo e até casar, e até casar Mas tuas irmãs tem que saber Pra eu poder aparecer Evitar problemas Não complica o sistema Mas tuas irmãs tem que saber Pra eu poder aparecer Evitar problemas Não complica o sistema Tão verde pra mamãe Pra eu poder te namorar E poder te procurar Seu papá te galhar Tão verde pra mamãe Pra eu poder te namorar E poder te procurar Seu papá te galhar Oh, 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 oh Obrigado.